Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Feito à Mão. Hoje é a primeira aula do nosso curso Kit Coalinha Baby, onde você vai aprender a fazer, além do nosso coalinha aqui de amigurumi, tu também vai aprender nesse curso a confeccionar sapatinho, jardineira e a mantinha do nosso Kit Baby. Se tu não conhece o Kit Baby, eu vou te aconselhar a vir no primeiro vídeo de introdução e apresentação no curso. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tem um linkzinho com playlist que vai ter todas as aulas, inclusive o primeiro vídeo onde eu falo do material utilizado, de como que funcionam as aulas e tudo que vocês aprendem nesse curso, tá? Então a nossa aulinha do Coalinha Baby, ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa é da receitinha do nosso Coala Baby, das festas do nosso Coala Baby, que vem toda em formato receita, tá? PDF. Essa receita PDF vai estar disponível lá no nosso feed do Instagram, como receita passo a passo, pra vocês acessarem e poder copiar as partes das peças do nosso Coalinha Baby. Mas eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo a receitinha completa dele, pra quem aí não tem Instagram, tá? Então fica aqui na descrição desse vídeo a receita completa pra vocês copiarem. Das perninhas, da base de corpinho e cabeça, que é feita numa peça só, bracinhos e orelhas. Na nossa videoaula aqui, a gente vai aprender a bordar o nosso Coalinha, vai fazer a parte interna das orelhinhas, vai fazer cachecol, vai fazer todos os pontos de costura e montagem do nosso Coalinha. Então essa etapa aqui do curso é dividida nesses dois módulos. Uma parte vem então em receita, pra vocês confeccionarem as peças aí, porque é amigurumi básico, receita básica, então vou disponibilizar a receita. E a segunda parte então é aqui na aula onde a gente vai montar o nosso Coalinha, tá? Pra quem é membro ativo aqui do nosso canal, do nosso clube de membros, numa taxa de R$6,99 mensais, vai receber a receita no formato PDF, tá? Então os membros recebem lá no nosso grupo do WhatsApp a receita em formato PDF. Se tu é membro ativo do canal e quer receber o PDF do Coalinha também, é só nos chamar no WhatsApp comercial que Ju confere teu cadastro e te envia, tá? Pra quem é membro nem vai precisar copiar a receita, vem em formato PDF, tá? Senão ela fica disponível tanto no feed do Instagram como aqui na descrição desse vídeo. Pra fazer o nosso Coalinha Baby, ele tem 18cm e eu trabalhei com ele, então, em parceria, como vocês já sabem, com os fios Amigo Love da Sisney. Ele foi todo tecido com os fios Amigo Love da Sisney. As cores que eu utilizei em todo o kit foi a cor cinza 00399, que é este cinza, e o branco, que é o 00B, que é o branco, então, tá? Todos os fios Amigo Love. Pra todo enxoval eu fiz com esse kit aqui, tá? Com esses fios aqui. Pra tecer ele também eu usei uma agulha de 2,5mm e ele tem 18cm. Os olhinhos que eu utilizei aqui foi em parceria com o site da Leilarte Aviamento, que aqui na descrição vai ficar o link de todos os nossos parceiros desse curso. A Leila, então, veio os olhinhos número 11 preto e a nossa fuça de coala também veio lá do site da Leila. Botãozinho de 1cm também lá do site da Leila, assim como todos os aviamentos que foram utilizados no curso todo, tá? Então, aqui na descrição eu deixo o arroba das linhas corrente, que é a patrocinadora do nosso fio, que a gente fez o curso, e do site da Leila, que é a patrocinadora dos aviamentos, então, desse curso, que tá super legal e é totalmente gratuita todas as aulas do curso, tá? O nosso coalinho, então, vem em duas versões, receitinha e videoaula, e as demais peças vêm em videoaula, e serão sempre aulas diárias acompanhadas de sete ao vivo aí pra vocês tirarem as dúvidas de vocês. Então, já coloca na tua agenda que essa semana é toda de aula desse curso aqui e é totalmente gratuita, tá? Todas as informações e ficha técnica tá aqui na descrição deste vídeo. Então, sem mais delongas, vamos pra nossa aula, bora montar o nosso coalinho. Conforme vocês viram aí, então, na introdução dessa primeira aula aqui, então, do nosso coalinho, da aula do coalinho, a receita de todas as partes do nosso coalinho tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Assim como também está disponível em Receita Free na nossa página lá do Instagram, e também pra quem é membro do canal já recebeu ela no formato PDF, tá? Então, em aula, o que a gente vai fazer do coalinho, que é amigurumi básico aí? A gente vai fazer, então, somente as costuras e montagem bordadinhos aqui do nosso coalababy, tá? Então, vamos começar fazendo as costurinhas. Eu já posicionei aqui as minhas, meus pontos de costuras, e vou passar pra vocês as pontuações pra costura, e também como que a gente vai fazer as costurinhas, tá? A gente vai começar costurando as orelhinhas do koala, tá? Então, aqui, ó. Eu posicionei com o alfinete aqui, o coalinha, e vou passar pra vocês agora como que vocês vão posicionar pra costura. Eu vou introduzir o fio aqui já na minha agulha de tapeceira pra gente dar início na costurinha. Eu vou vir aqui, ó, do anel mágico da cabeça aqui, ó, e vou contar pra baixo do anel mágico da cabeça, contando com o anel mágico, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É a partir da oitava carreira que a gente vai começar a costurar. Tá? Pra baixo do anel mágico da cabeça. De distância dos orelhinhos aqui, ó, pra posicionar a última carreirinha aqui, ó. Tem a última carreira dos orelhinhos aqui, ó. É paralela a ela que tá meu último ponto de costura. E eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos de distância dos orelhinhos, tá? E posiciono, então, aqui as duas orelhinhas pra gente começar a costura. A costura é bem simples, tá? A gente não tem nenhum segredo na costura aqui do nosso coalinha, tá? Então, eu tô aqui, ó, com o fiozinho e eu vou costurar da seguinte forma. Então, a gente vai fazer assim, ó. Aqui tô com o meu fiozinho já na agulha, ó. E a gente vai fazer assim. Eu tô com o fio aqui, eu vou vir aqui na orelhinha, na cabecinha e vou pegar um ponto da cabecinha. Ó. Um pontinho. Não precisa nem ser o ponto completo, pode ser só uma alcinha do ponto aqui, ó. E vou passar o meu fio desse jeito. Agora, eu vou vir aqui, ó, na orelhinha e vou pegar uma alcinha também aqui, ó, do ponto da orelhinha. E vou passar assim, ajusto. Venho aqui embaixo no próximo ponto, ó, e pego só uma alcinha do ponto aqui embaixo. Assim. Ajusto. Venho aqui e pego uma alcinha do ponto aqui em cima. Ó. É isso aqui que a gente vai fazer até o final, ó, e vou ajustando a tensão, né? Pego sempre uma alcinha só do ponto aqui embaixo, ó. Uma alcinha. Assim. E pego uma alcinha do ponto aqui em cima, ó. Sempre por uma alcinha só a gente costura. É bem tranquilo de costurar, tá, gente? Não tem dificuldade nenhuma de costura aqui, ó. E eu vou seguindo aqui, porque ela já tá posicionada com o alfinete, ó. Uma alcinha, ó, do ponto lá embaixo. Uma alcinha do ponto da orelhinha, ó. Não preciso nem fazer o ponto completo. Tô costurando só por uma alcinha. Assim. Uma alcinha do ponto aqui embaixo. Uma alcinha do ponto da orelhinha. Até lá embaixo, ó. Tô seguindo aqui a minha costura conforme tá posicionada aqui com o alfinete, ó. Venho aqui embaixo e vou pegar uma alcinha do ponto aqui embaixo. E uma alcinha da orelhinha. E assim eu vou seguindo a costura aqui por tudo, ó. Até chegar ali embaixo. Não tem... Nenhum grande segredo na costura da orelha. Depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai costurar o outro lado, ó. Aqui. Já tô finalizando aqui, ó. Esse lado de costura aqui, ó. Super simples. Não é nem um bicho de sete cabeças fazer a costura da orelhinha. Nem de peça alguma dele, tá? Ele é todo super fácil de fazer. Ah, amigurumi básico, tá, gente? São todas peças bem fáceis de fazer. Aqui e aqui embaixo. Tá? Vamos aqui. Já tô contornando aqui a viradinha do meu... Da minha orelhinha, ó. Já tô fazendo o pontinho aqui da virada, ó. Vou pegar o ponto aqui embaixo, ó. Agora eu vou virar minha orelha assim, ó. Viro ela um pouco pra trás, assim, ó. E vou costurar aqui do outro lado, ó. Que vai me facilitar se eu virar ela pra trás, ó. Agora eu venho e vou continuar desse lado aqui do mesmo jeito, ó. E daí vocês dobrem ela pra trás que vai ficar bem mais fácil de vocês costurarem. Já posso tirar esse alfinete aqui também. Já tá bem posicionada, tá? Agora eu vou contornar aqui desse lado do mesmo jeito, ó. Pego a alcinha do ponto aqui. Desse jeito. E a alcinha do ponto lá embaixo, ó. Paralelo aqui. Ao meu ponto. Desse jeito. E vou seguir costurando esse lado aqui agora. Depois que vocês já pegaram aqui, ó. Como que vocês costuram, ó. Vocês já podem ir pegando aqui, ó. Já podem ir pegando a de cima e a de baixo junto, ó. Depois que vocês já pegaram aqui o jeitinho de costurar. Vocês podem, ó. Senão vocês vão fazendo uma por uma. Se vocês são iniciantes aí pra tu praticar a costura. A melhor coisa que tem é tu pega a de cima. Pra não errar. Vem aqui embaixo. Paralelo. Pega a de baixo. Sempre uma alcinha só. Agora se tu já tem aí habilidade com costura, né. Já pode ir adiantando aqui, ó. Já pega direto a de cima e a de baixo ao mesmo tempo, ó. As duas alcinhas de cima e de baixo ao mesmo tempo. Que tu faz a costura ainda com mais agilidade, ó. Tá? Vamos fazer toda essa orelhinha aqui juntos. E vamos contornando aqui, ó. E como é simples costurar, é só pegar o jeitinho de costura. Costura não precisa ser um bicho de sete cabeças, tá? É mais fácil do que vocês imaginam. É só tu ir praticar. Depois que tu praticou bastante, sem pressa, tu já tem a habilidade de fazer uma costura rápida e precisa. Interessante que tu vai respeitando as pontuações, tanto da orelhinha quanto da cabecinha ao mesmo tempo. E já chegamos aqui no último, ó. Chegamos aqui, ó. Na última. Agora eu vou virar minha orelha aqui, ó. Olha como fica perfeita a costura, gente. Olha que perfeita que fica a costura, tá? Vou ajustar bem. E vou finalizar aqui a minha costurinha, ó. Deixa eu introduzir de novo aqui o fio na agulha. Pra nós finalizar aqui a nossa costurinha. Então, ó. Fiz tudo, vou pegar aqui de novo. Desse jeito. E agora eu vou pegar este fiozinho aqui, ó. Vou entrar com ele aqui. Se vocês quiserem, vocês podem dar um nozinho aqui bem discreto, tá? Ó. Pegando assim, ó. Só uma alcinha. E fazendo um nozinho aqui bem discretinho, tá? Eu não gosto muito de dar nó. Vou abrir uma exceção aqui só pra vocês, deixar a costura mais confiante, tá? Se não, é só levar o fio aqui embaixo e encontrar depois com o próximo pra amarrar, tá? Ó. Eu vou colocar ele aqui, ó. Deixar ele aqui atrás em espera. Vou costurar a outra orelha e depois eu vou encontrar os dois pra firmar aqui atrás. Os dois juntos, tá? Então, ó. Já tá costurada aqui a nossa orelhinha. E agora a gente vai costurar a outra exatamente igual, tá? Como a gente já fez a primeira costurinha aqui juntos, a outra é igual. Então, eu faço a outra aqui e já retorno pra gente dar sequência, tá? Vamos seguir exatamente do mesmo jeito e vamos encontrar o fio com este aqui. Que depois a gente dá um nozinho junto e perde dentro do nosso trabalho. Finalizei a costura aqui da segunda orelhinha exatamente do mesmo jeito. Agora eu encontrei aqui os fios no mesmo pontinho aqui, ó. Pra gente dar um nozinho aqui e perder eles dentro do nosso trabalho, tá? Então, aqui eu venho e dou, ó, nozinhos apertadinhos. Três nozinhos apertadinhos, já tá bom. E vou perder ele aqui dentro do meu trabalho. Vou introduzir o fio aqui. Voltar pelo mesmo ponto onde eu dei os nozinhos. E guardar ele aqui, ó. Perder ele dentro do trabalho. Tá? Então, aqui. Daí o nozinho já tranca o fio lá dentro. Não tem risco de desmanchar. Ó. Tá? Desse jeito. Venho com a minha agulha aqui onde eu passei os meus fiozinhos, ó. E ajusto eles pra que não fique marcado o nosso trabalho. Tá? Sempre importante que vocês venham com a agulha assim nos pontos que vocês passam. Pro trabalho não ficar marcado. Feito isso. Vamos pra costura das perninhas agora, tá? Ó. Costurinha. A orelha já tá feita. Pra costurar as perninhas, então, eu vou tirar os bracinhos aqui pra vocês verem bem a posição de costura. A gente vai costurar as perninhas desse jeito aqui, ó. A gente fechou ela assim, né? Pela frente. E a gente, em vez de costurar ela assim, né? Como a gente já fechou aqui. Vocês... Na verdade, vocês podem ter duas opções de costura, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês podem pegar as perninhas e costurar ela assim, ó. Embaixo do corpinho. E botar ela assim, desse jeitinho assim que ele vai ficar sentadinho depois. Eu gosto de fazer essa costura desse jeito, ó. Pegando esse encaixe da perninha que tem aqui, ó. E encaixando na barriguinha que eu acho que fica muito mais fofinho o bichinho. Tem a impressão que dá que ele é bem barrigudinho. As perninhas aqui contornam a barriguinha dele, ó. Eu acho o jeito mais fofo de pregar as perninhas, tá? Mas, se vocês quiserem, vocês podem fazer que nem eu acabei de mostrar ali pra vocês, tá? Costurar embaixo e deixar ele na posição sentadinho. Eu acho que assim é muito mais fofinho, tá? Mas daí, vocês têm dois jeitos de costurar, tá? Pra quem vai costurar assim como eu costurei, já vou passar aqui agora a posição que a gente vai costurar. E aqui também a costura é super simples, ó. Vamos contar agora do anel mágico aqui, ó, embaixo do corpinho, ó. O início do corpinho aqui embaixo, ó. Então, eu tenho o anel mágico aqui, vou contar o anel mágico como carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Entre a... Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Entre a décima e a décima primeira carreira é onde eu vou costurar o corpinho, tá? Então, entre a carreira onze e doze, eu encaixo a minha perninha desse jeito assim, ó. Tá? E daí, agora, pra costurar aqui, a gente vai fazer assim, ó. Vou virar ele e vai ser uma costura muito simples também, tá? Eu vou pegar aqui, ó, entre a carreira nove e dez, eu passo meu fio desse jeito assim, ó, pela carreira. Tiro o alfinete, volto no mesmo, porque aqui, ó, eu só puxei o fio final aqui. Então, eu volto no mesmo ponto ainda e no mesmo ponto ainda aqui, ó. E faço o primeiro ponto de costura. Desse jeito. Puxo bem. Venho aqui... A gente tem quatro pontos aqui, então vai ser super fácil a costura. Venho no próximo ponto aqui, ó. Pego o pontinho e venho aqui embaixo, ó, no ponto proporcional e pego aqui embaixo também. Assim. No próximo aqui e no próximo proporcional aqui embaixo também, ó. Desse jeito. Vou tirar o alfinete e pego o último pontinho aqui, ó. E aqui embaixo, o último pontinho também proporcional. Desse jeito. Super simples a costura. Eu já tô com a minha perninha presa aqui. Pra minha perninha não ficar levantada assim, o que eu faço? Eu deito ela aqui e agora eu vou dar um ponto aqui na lateral, ó. Eu pego o ponto aqui na lateral. Não precisa nem ser o ponto inteiro, pode ser só a alcinha. E pego também aqui, ó, o ponto de lado aqui das perninhas. Também aqui pode ser só uma alcinha, também não precisa ser as duas. Só pra gente firmar aqui as perninhas pra elas não ficarem levantadas, ó. Vou fazer uns dois ou três pontinhos aqui, ó. Pego a alcinha do ponto aqui. O bichinho fica longe de mim, é super difícil de eu enxergar o ponto. Ó. Pego o pontinho aqui e pego o pontinho aqui na lateral também, ó. Firmei. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou lá do outro lado e fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou dar uns dois pontinhos aqui do outro lado também, ó. Pra firmar, ó. Também não preciso fazer o ponto completo aqui, posso fazer também só por uma alcinha aqui, ó. Pego a alcinha. Aqui. E a alcinha aqui embaixo também. Mesma coisa que eu vou fazer dois pontinhos, ó. Vem e pego a alcinha aqui. E pego a alcinha aqui embaixo também. Tá? Deu. Agora eu já posso aqui também fazer igual eu fiz lá em cima. Vou pegar uma alcinha aqui do próximo ponto. Dá um nozinho bem apertadinho. Aperto bem. E vou entrar com esse fio aqui no mesmo lugar. Pra esconder um nozinho, né? E vou deixar ele em espera aqui atrás. Eu vou costurar outra perninha. Vou encontrar os dois e fazer que nem a gente fez lá em cima na cabecinha. Dá um nozinho e esconder dentro do nosso trabalho. Ó. Prontinho. Daí, a gente deu os pontinhos aqui, ó. E a gente contorna a perninha. Tá? Então. Vamos agora fazer a costura da outra perninha? Exatamente igual, tá? A gente costura as duas do mesmo jeito. Então, agora eu volto aqui pra esse lado. E costuro a outra perninha do mesmo jeito que eu costurei essa daqui. Costurei a segunda perninha aqui exatamente do mesmo jeito, tá? E eu esqueci de dizer pra vocês aqui qual é a distância que a gente vai deixar entre uma perninha e outra aqui, ó. Pra vocês terem ideia, mais ou menos, da... Então, aqui, ó. Da carreira que a gente costurou aqui, sim, entre uma perninha e outra, eu fiquei com dezesseis pontos de distância, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, tá? Dezesseis pontinhos de distância aqui, ó. Vocês vão posicionar e vão ver se a distância ficou proporcional, né? Tá? Pela parte da frente da barriguinha aqui, a gente conta, então, dezesseis pontos pra começar a costurar entre uma perninha e outra. Agora, a gente vai costurar o bracinho, que é também uma costura básica aqui. Pra costurar o bracinho, vou posicionar ele aqui, ó. O primeiro ponto de costura é na primeira carreira do corpinho aqui, antes de começar a cabeça. Só que eu não vou botar ele retinho aqui, como vocês estão vendo, ó. Ele tá caidinho aqui um pouquinho pra baixo, então, vocês vão botar ele nesse ângulo aqui, ó. Que vai facilitar também pra vocês costurar. E que não fica tão retinho o bracinho, ó. Tá? E a costura aqui é bem fácil. Então, é uma carreira pra baixo da cabeça. A primeira carreira do corpinho, né? E vocês coloquem ele assim, ó. Ele tá assim, ó. Vocês estão vendo que ele não tá reto assim, né? Ele tá assim, ó. Tá? Aqui onde eu começo a costurar daí, ó, é na terceira pra baixo aqui, ó. Tá? Daí, pra costurar aqui o bracinho também é a costura básica, igual a gente fez lá, ó. Também, se vocês quiserem, pode costurar também o bracinho só por uma alcinha. Não precisa ser pelas duas também, ó. Posso pegar só uma alcinha aqui e uma alcinha do bracinho aqui, ó. Tá? Que vai facilitar pra vocês costurarem. Ou se vocês conseguirem, peguem a alcinha inteira aqui também, ó. Não é difícil. Também aqui no bracinho são só pouquíssimos pontinhos de costura, tá? Deixa eu tentar não ficar com a minha mão na frente aqui pra vocês pegarem bem. Deixa eu tirar o alfilete. O último ponto aqui, ó. É o ponto, então, que eu pego na primeira carreira ali do corpinho. Esse fica bem em cima. Firmei aqui o bracinho. Agora eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu faço, ó. Eu vou dar uns pontinhos na parte da frente aqui, no meu bracinho. Pra ele não ficar levantado, né? Tá? Então, aqui, ó. Agora eu vou virar ele assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Pegando sempre só uma alcinha. Na lateral aqui, ó. Eu faço uns dois pontinhos aqui na lateral pra deixar ele com o bracinho pra baixo. Pra ele não ficar com o bracinho levantado, né? Porque senão ele fica o bracinho erguido. Sempre é bom fazer esses pontinhos aqui na lateral pra firmar bem a costurinha, ó. Então, eu fiz um. Pego um pontinho aqui. Um pontinho aqui no bracinho também. Pode ser só uma alcinha. Ó. Tá? Agora eu já posso ir lá do outro lado pra fazer a mesma coisa aqui, ó. Viu como são pouquíssimos pontos de costura? E super simples, ó. Primeiro bracinho praticamente já tá costurado, tá? Agora eu vou fazer uns pontinhos aqui também, ó. Pra ele não ficar levantado desse lado também. Só por uma alcinha também, ó. Eu firmo. Aqui. Aqui. E aqui. Tá? Vou cair com esse fio aqui e vou esperar pra amarrar com o próximo aqui. Pra fazer a amarração dos dois fiozinhos. Com a ponta da minha agulha eu venho e vou ajustando aqui a minha costurinha pra ela não ficar repuxada. Sempre. No final das costuras a gente dá uma ajustadinha pra ela não ficar repuxada, tá? Então, agora é só costurar o outro bracinho exatamente igual, tá? Então, eu faço a costura desse aqui, encontro as pontas, amarro e escondo dentro do meu trabalho. E depois eu volto pra gente começar a fazer aqui, ó, a parte interna da orelhinha e a colinha dele aqui, o rabinho dele, tá? Então, e os bordadinhos, né? Vamos costurar outro bracinho aqui que o processo de costura é o mesmo. Bracinhos devidamente costurados. Então, agora a gente já fez a costura aqui de todas as etapas do nosso colinha, tá? Agora a gente já vai começar a fazer os últimos acabamentos. Vou ensinar agora como é que a gente vai fazer essa parte interna da orelhinha dele peludinha aqui, que é bem simples de fazer. Eu vou vir aqui, ó, com um fiozinho branco. E vou fazer aqui um anel mágico de cinco pontos baixos, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e dentro do anel eu vou botar cinco pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou girar o meu anel porque eu não vou encerrar ele, tá? Eu não vou fechar o anel mágico, porque a gente faz amigurumi tradicional. Vou só virar ele assim, ó. E vou vir aqui, ó, direto no primeiro pontinho fazendo o aumento. Vou fazer aqui cinco aumentos. Um aumento pra cada ponto que eu tenho aqui, ó. Então, um aumento. Dois aumentos. Três aumentos. Quatro aumentos. E, por último aqui, ó, cinco aumentos, tá? Agora aqui, eu vou cortar este fio. Voltar esse último pontinho. E agora sim eu vou encerrar o meu anel mágico aqui, ó. Vou puxar bem o meu anel mágico. Desse jeito. Depois eu vou esconder esses dois fiozinhos no meu trabalho, porque essa partezinha pequenininha aqui da orelha é a única parte que a gente vai fazer um pinguinho de colagem aqui com uma cola pano. Ou pode ser com a cola quente. As colas mais fáceis que tem pra vocês trabalhar, vocês podem dar um pinguinho ou de cola pano ou de cola quente que não são tão tóxicas, tá? Não aconselho aqui uma cola com cheiro muito forte, tá? E é a única parte que a gente vai fazer um pinguinho de colagem, tá? Agora eu vou vir com isso aqui, ó. Isso aqui é um velcro. Aqueles que a gente põe nas roupas assim pra cuidar. É um velcrozinho. E daí, com o velcro, eu vou desfiar essa parte da orelhinha assim, ó. Desse jeito. Esse é o lado áspero do velcro, tá? Daí eu vou passando o meu velcro assim, ó. Até eu desfiar todo o meu trabalho. Pra gente dar esse efeito aqui na orelhinha, ó. De peludinha, tá? Então, assim, ó. Só venho aqui, ó, com um pedacinho bem pequenininho de velcro e desfio um dos lados aqui. Pra depois colocar ali dentro da minha orelha. Tá? Daí eu vou passando o velcro assim. E conforme eu vou passando, eu já vou vendo que ele vai desfiando, ó. Tá? Isso aqui, pra quem não tem velcro, também dá super certo fazer com aquelas buchinhas de louça. Com o lado mais áspero, aquele lado mais verde. Também dá super certo fazer, tá? Se você não tiver um pedacinho de velcro aí pra fazer isso aqui. Aquela buchinha também dá um efeito assim. É só vocês raspar bem, sem dó. Até desfiar bem, ó. Que ela já vai dando um efeito aqui, ó. Bem bonito, ó. Bem peludinho. A nossa orelhinha. Tá? Então, é só fazer isso. Depois eu vou esconder aqui esses fiozinhos e cortar os excessos. Daí depois é bem simples. Eu venho aqui, abro a orelha desse jeito. Coloco um pouquinho da colinha aqui. Que, como eu falei pra vocês, cola quente ou cola pano. E cola aqui dentro. Eu fiz com cola quente, que eu acho que... Cola de silicone quente, que eu acho que é a mais tranquila pra usar, tá? Daí eu venho e só colo ele aqui dentro, tá? Então, é bem simples de fazer aqui. Vocês estão vendo que não tem nenhum segredo aqui. Se vocês quiserem, também pode dar um pontinho pra firmar ali dentro, tá? Como é uma parte bem pequenininha, se vocês aí... Não for trabalhar com uma cola com cheiro forte. Não vai ter problema se vocês der essa colagenzinha. Mas se vocês preferirem, também pode dar uns pontinhos de costura. Tá? Ó. Vou fazer aqui. Depois eu vou, então, colar ali, tá? Já volto com ele finalizado. E daí, pro rabinho, eu tenho já pronto aqui um pompomzinho. E daí, se vocês não sabem fazer pompomzinho de forma bem fácil e simples... É só vocês acessar aqui, ó, na legenda desse vídeo... Tem um link da aula onde eu ensino a fazer pompom de forma fácil e simples, tá? É bem tranquilo de fazer. Deixei uma pontinha do fio aqui, porque o pompomzinho eu vou dar uns pontinhos de costura aqui, ó. Tá? Se vocês preferirem, também pode botar um pinguinho de cola quente aqui. Mas eu vou... O pompom eu vou dar uma... Só porque essa parte é muito pequenininha, ruim de costurar mesmo, que eu vou botar colinha. Mas aqui eu vou dar uns pontinhos com o próprio fiozinho que eu deixei aqui, ó. No pompom eu vou fixar ele aqui. Eu decidi fazer o pompom branquinho pra combinar com a orelhinha dele. Mas vocês podem fazer no tom de cinza também, tá? Então, aqui, ó. Como isso aqui é tudo etapa bem simples, né? Eu vou terminar as minhas etapas aqui. Eu acho que já deu pra entender como que eu vou fazer. E depois eu volto pra gente finalizar. Pro cachecol dele, eu fiz aqui 36 correntinhas, tá? Eu fiz correntinhas aqui não muito apertadas, porque a gente vai voltar tecendo aqui no cachecol dele. Agora a gente vai fazer trabalhando na terceira alça da correntinha. Então, a gente vai laçar, vai virar aqui e vai contar, ó. Uma, duas, na terceira correntinha a gente vai vir, como eu falei, na terceira alça. Aqui, ó. Aqui tá a minha correntinha pelo lado da frente. É aqui atrás da correntinha, nessa alcinha que tem aqui atrás que eu vou trabalhar, ó. Fazendo meio pontos altos, ó. Então, eu fiz um meio ponto alto, vou vir na próxima aqui, ó. Na alcinha que tá aqui atrás da correntinha. E vou fazer o meio ponto alto. Eu vou voltar trabalhando aqui no total 34 meio pontos altos. Sempre pegando nesse ganchinho que eu tenho aqui atrás da correntinha, tá? Ó. E faço o meio ponto alto. Laço, venho aqui, ó. No ganchinho de trás. E faço o meio ponto alto, ó. Só vou tecer aqui um meio ponto alto pra cada ponto que eu tenho aqui, sempre pegando aqui, ó. Então, ó. Nessa laçadinha atrás das correntinhas, ó. Porque daí a gente vai deixando os dois lados igual aqui, ó. Esse lado e aqui também já fica com o mesmo acabamento, tá? Então, eu vou voltar trabalhando aqui meus meio pontos altos até lá o final, ó. Sempre pegando aqui, ó, no ganchinho. Correntinha tá aqui na frente e eu pego no ganchinho de trás da correntinha. E é bem fácil pra fazer isso, ó. Só viro aqui o trabalho e venho no ganchinho aqui atrás. Essas correntinhas não podem estar muito apertadas, senão é bem difícil de pegar esse ganchinho aqui, é mais complicadinho. Mas essas correntinhas não folgadinhas, ó, é bem fácil, tá? Então, eu vou voltar trabalhando aqui por todas as minhas correntinhas, trabalhando aqui na terceira alcinha da correntinha até o final. Finalizei todo o cordão de correntinha aqui em meio pontos altos e meu trabalho ficou assim, ó. Os dois lados ficam iguais e a gente tem uma peça mais simétrica. Agora, esse fiozinho aqui, ó, eu vou rematar ele e esconder ele dentro do meu trabalho, esse fiozinho que a gente finalizou aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou só esconder ele aqui dentro do meu trabalho pra gente fixar já no pescocinho dele essa parte, tá? Então, vou passar ele aqui no meio dos pontos, trancando. E aí, pra eu não ter risco dele soltar. Eu acabei que cortei o fio pequenininho aqui, mas se você conseguir deixar um fiozinho maior que o meu aqui, quando eu vi eu já tinha cortado ele pequenininho. Você já pode costurar com esse próprio fiozinho aqui, né? É que como eu acabei aqui cortando demais, agora eu já não consigo mais usar ele pra costurar, vou ter que só arrematar ele. Tá? Mas aí você já pode deixar em espera aqui, ó, pra fazer a costura com o próprio fiozinho. Tá? Feito aqui. Escondido esse fiozinho, vou cortar aqui os excessos, ó, e agora a gente vai passar no pescocinho dele, tá? Não é um cachecol longo, é só um acessório no pescocinho, tá? Então, ó, vou ajustar. Venho trabalhando os meus pontos aqui pra não ficar repuxado, né? Sempre importante pra ter uma peça macia. Agora eu só vou passar aqui, ó, no pescocinho. Vou encontrar aqui, ó. Vou juntar as duas pontinhas aqui, ó. E aqui onde eu juntei as duas pontinhas, eu vou pregar o botãozinho. No botãozinho... Aqui eu vou usar um botãozinho azul, porque lá no chá ele tem um pequeno detalhezinho no laço azul também, pra quebrar um pouco do cinza e do branco, tá? Como é um menininho, eu vou botar o botãozinho azul. Se for pra uma menininha, você pode botar aqui um lacinho rosinha, ou qualquer coisa do gênero, né? Agora eu vou vir aqui, ó, com um pedacinho de fio eu vou desfiar, pra ele não ficar tão grosso aqui na minha agulha, pra costurar, tá? Vou desfiar aqui e vou deixar em dois fiozinhos só pra eu poder costurar. Então, aqui, ó, o processinho, eu botei o fio na minha agulha, desfiei. O processo de costura aqui é bem simples, ó. Eu vou encaixar aqui o meu cachecolzinho, ó. E vou botar o botãozinho aqui pra costurar. E daí eu só dou uns pontinhos aqui, já prendo o cachecol no botão mesmo. Já costuro o cachecol e o botão ao mesmo tempo. Bem simples. Dou alguns pontinhos aqui até eu deixar bem firme e tá pronto. Tá? Lembrando que o cachecol não é longo, tá? Ele é só um acessório mesmo no bichinho, tá? Por isso que ele não é longo. Depois que eu firmei, é só agora eu dar aqui uns nozinhos e cortar os excessos. Meu fio meio que desmanchando aqui. Achei ele muito sensível. Tá? Prontinho. É só isso aqui, o acessório dele. Tá? Então, agora vamos pro último detalhe aqui. Vamos dar a expressão no rostinho dele e fazer o bordadinho dele. Pra dar a expressãozinha aqui no rostinho dele, é bem simples, ó. Eu introduzi o mesmo fio que eu trabalhei nele na agulha. Uma agulha um pouquinho mais longa. E eu vou entrar com essa agulha aqui por baixo. Eu vou escolher um ponto aqui embaixo, ó, pra mim entrar com a minha agulha. Tá? A gente vai ter que sair sempre no mesmo ponto. E aqui é importante que a agulha seja um pouquinho mais longa mesmo. Agora eu vou vir com esse fio aqui, ó, no cantinho do olhinho. Como a gente tem a trava aqui, então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Pra chegar onde que a gente quer aqui no olhinho. Eu vou chegar nesse cantinho aqui no olhinho. Por isso que é bom aqui uma agulhinha longa com ponto que vai te facilitar esse processo aqui. Ó, saí aqui no cantinho do olhinho. Puxo. Puxo. Vou deixar um pedaço do fio aqui porque a gente vai precisar no final pra amarrar tudo, tá? Então eu fiz aqui e agora eu vou vir aqui, ó, no outro lado aqui, ó, meio que por baixo do olhinho aqui no pontinho também, ó. Aqui. E vou vir aqui do outro lado no mesmo lugar. É apertado mesmo. Esse é o objetivo. Se você tiver dificuldade de cair direto lá do outro lado, vocês podem parar com o fio em algum lugar antes de chegar aqui, ó. Aqui, bem aqui. Tá? Vou vir com o fio aqui, ó. Tá? Agora eu vou entrar com o fio aqui no cantinho aqui também, ó. E vou passando por baixo do enchimento. Agora eu tenho que vir aqui embaixo, ó. Deixa eu só girar aqui meu botãozinho. Eu tenho que vir aqui embaixo no mesmo ponto que eu entrei, tá? Tem que ser no mesmo ponto, tá? Senão não dá certo. Tem que ser exatamente no mesmo pontinho. Desse jeito. Pronto. Agora é só eu puxar as duas pontas aqui que a gente já vai dar uma profundidade aqui no rostinho dele. Vou pegar as duas pontinhas. Vou puxar essa e vou puxar a outra também. Vou encaixar o fio de forma que ele fique embaixo do meu olhinho. Do meu olhinho. E eu puxo os dois. A gente dá uma expressãozinha aqui no nosso colhinho. Ó, a gente afunda os dois olhinhos. Puxo os dois lados. E agora eu amarro aqui as pontas. Pois que eu puxei bem os dois lados. Pode puxar bem que depois ele volta um pouquinho. Agora eu dou três nozinhos aqui. Um, bem apertadinhos. Dois. E três. Vamos ver aqui se o olhinho ficou direitinho como eu queria. Tá bem direitinho. A gente deu uma profundidade aqui no olhinho dele pra dar uma expressãozinha mais fofinha nele, tá? Agora esse daqui eu vou voltar com ele e perder lá dentro do meu trabalho. Vou introduzir agora numa agulha aqui, ó. Só pra gente esconder ele. Volto aqui pelo mesmo ponto, ó. Onde eu amarrei, né? Que é tudo no mesmo ponto. E vou esconder ele lá pra dentro do meu trabalho. Não perder ele por aqui. Só pra gente trancar o nozinho lá dentro. Puxo bem. Esse primeiro aqui eu vou cortar. E esse eu vou puxar bem. E vou cortar também. Agora com a minha agulha aqui eu vou ajustar aqui esse pontinho que a gente... Pra ele não ficar marcado, tá? Então é importante que vocês sempre no final de cada processo que vocês fazem, vocês venham ajustando o enchimento dentro da peça. E os pontinhos que vocês passaram pra não ficar marcado, tá? Todos os pontos que eu passo eu venho com a minha agulha aqui e ajusto ele. Não deixar nada marcadinho. Tá? E não é muito a profundidade. É só um pouquinho que a gente afunda o olhinho dele. Só pra deixar ele mais... Engraçadinho. Tá? Agora a gente vai botar um fiozinho preto na mesma agulha fina ali pra gente fazer os últimos detalhes aqui. Os olhinhos dele. Então aqui, ó. Com o fiozinho preto agora eu vou bordar aqui uma... Uma sobrancelha nele. Agulha aqui fina também, fiozinho preto. Pode ser o mesmo fio desfiado em dois ou pode ser um fio mais fino preto, tá? Eu vou entrar aqui em cima em qualquer ponto ou aqui do lado, onde vocês preferirem, tá? Vou acabar entrando aqui do lado. Vou deixar um ponto mais macio dentro aqui, porque o meu ponto é muito apertado. Agora eu vou vir aqui em cima do olhinho dele, ó. Uma, duas carreirinhas pra cima. E vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou deixar um pedacinho aqui pra gente amarrar depois, ó. Só vou vir com ele aqui, ó, deitadinho pro lado aqui, ó. Vou contar um, dois, três, quatro pontinhos e vou deitar uma carreira pra baixo aqui, ó. E vou vir aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa. É um bordado muito simples. Do mesmo jeito. Puxo aqui e vou contar aqui também, ó. Um, dois, três, quatro e vou descer uma pra baixo. Vou encontrar com o outro ali, ó, no mesmo lugar pra gente dar um nozinho pra firmar esse bordadinho. Bom, porque aqui nesse bordadinho a gente não pode passar a colinha em torno dele, por causa da criança, né? Então eu vou amarrar as duas pontinhas aqui pra deixar ele bem firme. Saiu no mesmo ponto. Essa minha agulha aqui tá muito molinha. Não consigo chegar no ponto daí. Pronto. Aqui. É só isso aqui. Vou puxar aqui os dois ladinhos. Ajustar o bordadinho pra ficarem iguais. E agora esse aqui eu dou um nozinho aqui, ó. E perco dentro do meu trabalho. Um. Dois. Três. E já vou esconder aqui dentro. E não tem risco de soltar. Pronto. Ajusto os pontos que eu passei aqui pra não ficarem marcados. Ajusto o bordadinho aqui também pra ficar direitinho. Pra ficarem iguais. E tá pronto. É só isso aqui, o bordadinho dele, tá? Nesse daqui não tem mais nada além disso, tá? É a expressão aqui do olhinho dele, um pouquinho mais fundo. E o bordadinho da sobrancelinha dele. Então tá pronto aqui o nosso... Coalinha do nosso Kit Baby coalinha. Lembrando que a receita de todas as peças do nosso coalinha aqui não tá aqui na videoaula, que é só de costuras e montagem. Tá aqui na descrição desse vídeo pra copiar a receita dele todinha passo a passo. Lembrando que essa receita é padrão da Mari, minha, né? Mari Trevis aqui do Ateliê Feito à Mão. E o enxoval completo do Kit Baby coalinha tá disponível aqui no canal em videoaulas passo a passo gratuitas, tá? Então aqui tu vai encontrar todas as videoaulas do sapatinho passo a passo, da amantinha passo a passo e da jardineira passo a passo. Além aí da aula, então, aqui das costuras e montagem do nosso coalinha. E a receita free dele também fica lá no nosso Instagram em formato PDF pra tu também, se tu tiver interesse. Quem é membro do canal já recebeu lá no nosso grupo. E se tu não é membro e quer receber as receitas em formato PDF, é só tu clicar no botãozinho e te tornar membro. E daí tu já recebe essa receitinha aqui também no formato PDF, tá? Não precisa nem copiar daí, tá, gente? Mas a receita é free e tá disponível pra todo mundo aí, tá? Então faça o teu Kit Baby coalinha. E não esquece de nos marcar na nossa rede social. Tchauzinho e até a próxima! Tchauzinho e até a próxima!